É rapaziada, ó o Marcião de Campinas, só na boquinha, ó Na boquinha? Só na boquinha das costas Na boquinha das costas Olha aí Adrianão Adrianão, vem prender com o Marcião Ó, que aqui, atolado, jamais Terça-feira, 12 de março, 5 horas da tarde, 2024 Olha o pesqueirão, hein rapaziada Você tá maluco, rapaz, ó Olha como tá isso aqui Ninguém trabalha, não? Ninguém trabalha, não? Ah, rapaz, tem nego que põe boina Raiban Estourou a linha? Todo mundo rindo, rindo Tchau Tchau Tchau